Eu fiz a substituição de todos os componentes intervalo, coloquei uma flaca Money BioStuff, modelo dela A320TNH, eu coloquei 8GB de memória RAM, memória o modo de ADDR4, essa fonte de 600, um HD de 1TB, ele tem um processador AMD Atom 3000G, 3.5GB range. Ele precisa então ser formatado, a máquina está zerada. Vamos entrar no BIOS aqui pessoal, para a gente poder dar uma ordem de boot, vamos apressionar a tecla DEL para a gente acessar o BIOS dessa placa Money e F9 depois para a ordem de boot. Aqui na frente vem a apresentação da placa Money, vamos dar um pulo aqui em Advanced, opção avançada, vamos clicar aqui em USB e essas portas aqui tudo tem que estar habilitada. O meu pendrive já está na parte de baixo reconhecido, o ESC para voltar, vamos dar um clique aqui em chipset, aqui não mexemos em nada, o clique em boot. Aqui na primeira opção de boot, nós vamos ter que colocar o nosso pendrive no modo F. Vamos ver aqui, colocar o nosso pendrive como F, ou se você estiver vendo o pendrive todo, colocar sempre em um F. Aqui na lateral, para a gente salvar as informações, a tecla F10 para salvar, vamos aí pressionar o ENTER em cima de ES. PS9 para chegar até essa tela aqui, aqui vocês vêm aqui, descem com a certa direcionada no teclado, até o nosso pendrive no modo F. E depois pressionar o ENTER. Então vamos começar com a instalação do sistema operacional. Vamos chegar aqui no teclado ou método de entrada. Vamos colocar Português Brasil, ABND2 que é mais atualizada por causa dos acentos, inclusive o Cedilha. Vamos clicar em avançar. Nessa próxima janela, instalar agora. O sistema está informando que a instalação está sendo iniciada. Nesse momento ele está fazendo a leitura do dispositivo bootável. Temos que aguardar. Chegamos aqui então na parte da ativação do Windows, onde pede ficar aqui para poder fazer a ativação. Aqui se você tiver o serial, você digita. Caso não tenha, você pode ativar ele depois. Como assim? Vocês clicam aqui, não tem a chave do produto. E vai instalar ele numa boa. Vai seguir a instalação. Lá quando você terminar de fazer a instalação, vocês entram lá para a ativação do Windows lá dentro de configurações. Vamos clicar aqui, não tem a chave do produto. E vamos avançar para a próxima janela. Vem as informações das arquiteturas. Que os sistemas são tudo em 64 bits. E temos aqui a versão Pro e do Gator, todas as linguagens e a Home. Vamos escolher a versão aí da sua preferência. Vou selecionar aqui o Windows 10 Home. E clicar em avançar. Aqui agora na sua janela, informa avisa e termos de licenças aplicáveis. Aqui em seguida, clica em aceito os termos de licença. E depois você vem aqui e clica em avançar. Nessa próxima janela, informa dois tipos de versões de instalação. Chegamos aqui agora, pessoal, no disco rígido. Disco rígido é se o PSSD ou o seu HD. Muita gente fica muito perdida aqui dentro. Como é que faz quando começa a vir essas informações todas? Vamos fazer a exclusão aqui dos arquivos? Vamos fazer a exclusão aqui dessas partições todas. Vamos deixar o nosso disco como não alocado. Vamos sair excluindo tudo. Ao excluí-lo. Até ele ficar zerado. É só clicar em excluir. O sistema informou aqui que o nosso disco rígido, pessoal, é de 500 GB. Onde nós vamos ter que criar uma partição primária ou uma partição do sistema. Vamos lá, clicar em novo. Aplicar. E OK. Partição primária onde é sempre instalado o sistema operacional. Não importa qual a sua versão. Aqui nós criamos uma partição. Total, né? De 500 GB. Caso vocês queiram particionar ela, vocês podem particionar. Vou excluir aqui de novo. Vou excluir, vou mostrar para você como é que você vai criar uma partição do C e uma do D. Para evitar depois de você ir lá no seu disco, no gerenciador, para criar. Podemos criar aqui direto. Uma outra maneira. A primeira que passamos agora. Era só você clicar aqui em avançar e fazer a instalação do Elos Direto. Voltando só para mostrar outra maneira. Vocês selecionam. Clicam aqui em novo. Aqui quando chega nesse tamanho aqui. Vocês. Deletam esse número 4 e vocês colocam a numeração que vocês quiserem, tá? No caso aqui eu vou botar 170 e poucos gigas para o meu C dois pontos. Vou aplicar e vou clicar em OK. Ela vai criar uma partição do C dois pontos, onde vai ser instalado o novo sistema operacional. Vai sobrar um pedaço, onde eu vou criar o D dois pontos. Aqui então é onde a gente vai instalar o sistema operacional. Essa parte aqui está com o não alocado. A sobra do disco. Uma menor e uma maior. Eu vou clicar aqui em novo e vou criar 300 gigas para me salvar meus arquivos. Ela criou uma partição. Primário e primário, que é C dois pontos e D dois pontos. A sistema nunca vocês conseguem fazer a instalação do sistema Windows. Porque não dá nem link aqui. Dá aqui um alerta que é lateral aqui. Informando que o Windows não pode se instalar na partição. Então a gente sempre instala aqui na partição primário, que é menor. A primária maior que você deu dois pontos é para os seus arquivos. Quando der algum erro no seu disco rígido. Que você quiser formatar daqui a um bom tempo. Vocês venham aqui, chegando nessa área. Vocês não deixam mais em nada. Só seleciona essa parte aqui, que é a partição de 172 gigas. E clique em formatar. Ela vai formatar. Depois vocês voltam na mesma partição e cliquem em avançar. Esse usado aqui vai ser sempre seu arquivo, o semi-preservado. Então vamos clicar aqui em avançar para prosseguir a instalação. Então já começou a fazer a preparação da cópia dos arquivos. Ele já passou pela primeira informação, que é copiando arquivos do Windows. Ele já passou direto. Não tem nada para copiar dentro do sistema. Agora ele está preparando os arquivos para a instalação do Windows. Já alcançamos 7%. Já foi enviado para o disco rígido, 8%. Vocês vêm e clicam em sim. Esse é o layout do teclado correto. Vamos aqui, selecionar o Português Brasil ABNT2. Vamos clicar em sim. Quer adicionar o segundo layout do teclado? Vamos clicar aqui em pular. Agora é a página da rede. Vamos conectar você a uma rede. Clica aqui ao lado esquerdo. Aqui eu não tenho internet. Continuar com a configuração limitada, para você não colocar e-mail. Vamos dar um clique aqui. Quem usará esse computador? Aqui vocês vão dar o nome desse computador. Em seguida, vamos clicar em avançar. Cria uma senha fácil de memorizar. Escolha algo que seja fácil de lembrar. Aqui, se você quiser colocar uma senha, você coloca uma senha. Em seguida, vocês vão repetir a senha e depois vão pedir uma dica. Vamos lá colocar uma senha aqui. Vou inserir uma senha. E vou clicar em avançar. Se você não quiser a senha, é só clicar aqui direto. E avançar direto. Vou colocar uma senha. Já digitei eu. Agora diz aqui. Confirme sua senha. Digite sua senha pela última vez. Eu vou digitar aqui. Avançar. Aqui. Crie pergunta de segurança para essa conta. Para caso você esquecer sua senha, escolha três perguntas de segurança. E certifique-se que a resposta seja inesquecível. Aqui vocês usam dessa maneira. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Qual o nome da cidade e seus pais te conheceram? RJ. Avançar. Segunda pergunta de três. Clica aqui de novo. Qual o seu apelido de infância? Qualquer nome. Avançar de novo. E a terceira última dica aqui que eles pedem. Você só está respondendo e clique em avançar. Permitir que a Microsoft e os apps usam a sua organização. Clique em não. E aceitar. Localizar meu dispositivo. Clica em não. E aceitar. Enviar dados de diagnóstico para a Microsoft. Clica nessa última e aceitar. Aprimorar a escrita, a tinta e a digitação. Clique em não. Aceitar. Tem experiência personalizada com dados de diagnóstico. Clique em não. Aceitar. Permitir que o app desuse a ideia de anúncio. Clique em não. Aceitar. A texta cortando ajudar você com suas tarefas. Eu vou clicar aqui e agora não. Essa é a última informação que me manda sempre na tela. A partir dessa mensagem do sistema operacional vai ser a minha. Nosso sistema operacional então pessoal instalado com sucesso. Acabou agora. Sistema zero agil. Agora é só você fazer as configurações dos aplicativos que vocês usam aí.